O que é o território botafoguense no YouTube? Eu sou o Heraldo e eu estou aqui novamente, noite movimentada de sexta-feira, com mais um panorama de notícias. Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e, é claro, deixe o seu like. Agora é oficial, Botafogo já tem o seu treinador e anuncia mais um reforço para essa temporada. Tudo isso nesta noite de sexta-feira. Após a vinheta, eu volto com todas essas informações para você aqui no canal. Botafogo! Botafogo! Ei! Botafogo! 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 Ei! Botafogo! Legal! Quase duas semanas depois da demissão de Eduardo Barroca, o Botafogo, enfim, definiu seu treinador para a temporada 2021. Será Marcelo Chamusca. O anúncio foi feito agora há pouco, nesta noite de sexta-feira. Chamusca tem 54 anos e o seu último trabalho foi no Fortaleza, onde conquistou apenas uma vitória em nove jogos. Antes, ele fez um trabalho muito exitoso no Cuiabá, entre as temporadas de 2019 e 2020, ajudando o clube do Mato Grosso a conquistar o inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelo Chamusca já trabalhou no Botafogo em 2005, quando foi auxiliar técnico do seu irmão, o Péricles Chamusca, que comandava o Glorioso naquela ocasião. Além de Cuiabá e Fortaleza, Chamusca também já treinou o CRB, Vitória, Ponte Preta, Ceará, Paysandu, Guarani, Sampaio Correia, Atlético Goianiense e Salgueiro. Portanto, então, acabou o mistério, acabou a novela. Marcelo Chamusca é o treinador do Botafogo para a temporada 2021. Olha só, a temporada 2020 do Botafogo ainda nem acabou na prática, e já há jogadores novos incorporados ao elenco. São eles o meia Pedro Castro, que estava no Havaí, e o atacante Ronald, que chega vindo no Botafogo de Ribeirão Preto. O Pedro Castro se despediu do Havaí após atuar pelo clube catarinense nas quatro últimas rodadas. O jogador chega por empréstimo, já que recentemente renovou seu contrato com a Tombense até 2023. A contratação de Ronald já havia sido noticiada. Ele tinha contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto até maio, mas rescindiu na última sexta-feira, nesta sexta-feira. Em contrapartida, o clube paulista ficará com 15% dos direitos econômicos do jogador. Esse é o acordo que o Glorioso fez com o Xará de São Paulo. Pedro Castro e Ronald trabalharam nas dependências internas do clube, onde realizaram avaliações. Com isso, eles já devem ficar à disposição da nova comissão técnica para a estreia no Campeonato Carioca, dia 3 ou 4 de março, partida contra o Boa Vista. Bom reforço, Pedro Castro, hein? Aqui em Santa Catarina, jogando pelo Havaí, um jogador muito versátil, com um bom chute de longa distância, um passe preciso e boa movimentação pelo campo inteiro. Eu acredito que seja uma boa contratação, tendo em vista que eu acompanho também o Havaí aqui em Santa Catarina. Marcelo Chamusca, então, treinador do Botafogo. Esse é o nosso panorama de notícias de última hora, improvisado aqui, bem na hora do jantar. notícias importantes que não podem esperar para amanhã. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu compartilhamento. Um abraço a todos e saudações alvinegras!